A CPI da pandemia aprovou a quebra de sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e do advogado Frederic Wassef. Apoiadores do governo também tiveram o sigilo quebrado. Foram 187 requerimentos aprovados, com novas convocações, pedidos de informação e quebras de sigilo. Entre os que tiveram os sigilos fiscais quebrados estão Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro e Ricardo Barros. Líder do governo na Câmara. A CPI apura o suposto envolvimento deles na compra de vacinas contra a Covid. Pela internet, Ricardo Barros chamou de falsa a narrativa da CPI. Já Frederic Wassef afirmou que não tem envolvimento com os depoentes e empresas de medicamentos. Também entraram na mira da CPI sites e redes sociais de apoio ao governo e influenciadores como Alan dos Santos. A comissão quer saber quem financia páginas que estariam promovendo a desinformação sobre a pandemia. Depois dos requerimentos, a comissão de inquérito recebeu o empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. A empresa está envolvida em suspeitas de irregularidades ao intermediar a compra da vacina Covaxin entre o laboratório indiano Barabiotec e o Ministério da Saúde. Maximiano foi a CPI amparado por um habeas corpus do STF que lhe deu o direito de ficar calado. Excelência, eu vou exercer o meu direito ao silêncio. A defesa de Maximiano informou que o dono da Precisa optou por ficar calado porque já prestou depoimento à Polícia Federal e ao Tribunal de Contas da União, conteúdo que foi compartilhado com a comissão de inquérito. A CPI ainda deve ouvir mais depoentes relacionados à negociação da Covaxin.